Olá, eu sou a Deise do canal Deise Borda na Vida e hoje nós vamos fazer essa gola super fofa vintage você pode usar até com uma blusinha branca simples, você coloca em cima dá um charme então vamos à lista de materiais para nossa gola vintage nós vamos usar o fio blue da lana fio este daqui é na cor 48727, um novelinho só uma agulha, essa daqui que eu estou usando é de bordado você pode usar qualquer agulha que dê para passar o seu fio pelo buraquinho, nosso fio blue mas que também passe por dentro da pérola que nós vamos utilizar, tá vendo? que vai ser só para a gente costurar nossa pérola aproveitando então nós vamos usar uma pérola média você pode usar um botão também se você preferir uma agulha de crochê de 2mm e uma tesoura todos esses materiais vocês encontram no site do Bazar Horizonte que está aparecendo aqui embaixo para vocês mas também vai estar aqui na nossa descrição do vídeo então é isso aí pessoal, vamos iniciar a nossa gola vamos iniciar fazendo um cordão com 90 correntinhas com as 90 correntinhas prontas vamos fazer um ponto baixo na oitava correntinha a contar aqui da agulha então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faça um ponto baixo vamos fazer agora 7 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulo 5 correntinhas aqui do meu cordão e na sexta faço um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5 na sexta faço um ponto baixo nós vamos repetir isso até lá no final faço 7 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conto 5 correntinhas aqui embaixo e na sexta faço um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5 na sexta faço um ponto baixo vamos fazer isso então até o final chegando aqui no final vocês vão perceber que sobraram 4 correntinhas vamos fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto da carreira porque assim já dá a quantidade que queremos para fazer a última argolinha e já vamos iniciar aqui do meio dela na próxima fileira então é isso vamos para a próxima fileira agora próxima fileira vamos virar faço uma correntinha e um ponto baixo na primeira argolinha que é essa que já estamos em seguida vamos fazer 2 pontos altos fechando junto dentro da próxima argolinha 1, 2 e fecho junto faço 3 correntinhas e vou repetir esses 2 pontos altos fechando juntos 1, 2 e fecho junto novamente 3 correntinhas vamos fazer isso até ter 5 bloquinhos de 2 pontos altos prontinho estou com 5 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos separados por 3 correntinhas cada vamos dentro da próxima argolinha fazemos 1 ponto baixo 5 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5 e mais 1 ponto baixo vamos seguir essa sequência até o final ou seja, na próxima argolinha faremos 2 pontos altos fechando junto 3 correntinhas até termos 5 bloquinhos de pontos altos aí na seguinte fazemos ponto baixo 5 correntinhas ponto baixo e assim até o final eu vou fazer fora de vídeo e já volto com vocês cheguei aqui no final sobrou só essa argolinha vamos fazer 1 ponto baixo dentro dela vamos virar agora para ir para a próxima fileira faço 3 correntinhas 3 correntinhas e 1 ponto baixo aqui no primeiro espacinho entre o bloquinho de pontos altos 3 correntinhas 1 ponto baixo no próximo espacinho 3 correntinhas ponto baixo no próximo espacinho 3 correntinhas ponto baixo dentro do próximo espacinho e aqui nós vamos direto para aquelas 5 correntinhas da carreira anterior então faço 3 correntinhas e 1 ponto baixo na argolinha feito pelas 5 correntinhas da carreira anterior 3 correntinhas e vou para o espaço entre os 2 bloquinhos de pontos altos e é só seguir isso até o final vamos fazendo pontos baixos intercalados com 3 correntinhas 3 correntinhas ponto baixo onde tem espacinhos aqui ó 3 correntinhas ponto baixo isso até o final chegando aqui no final vamos fazer 3 correntinhas e 1 ponto alto aqui no primeiro pontinho da carreira anterior assim novamente estamos bem no meio da argolinha viramos faço 3 correntinhas na próxima argolinha 1 ponto baixo 3 correntinhas próxima argolinha ponto baixo 3 correntinhas próxima argolinha ponto baixo essa parte será diferente já passamos aqui por cima da parte onde tem a sequência de pontos altos e agora onde fizemos aquelas 5 correntinhas da parte de baixo nós vamos fazer 3 correntinhas e em cima do ponto baixo vamos fazer 2 pontos altos fechando juntos fiz o primeiro faço o segundo e fecho junto 3 correntinhas e novamente vou fazer 2 pontos altos fechando juntos no mesmo lugar e vamos continuar com essa sequência até o final sempre que estivermos em cima daquelas 5 correntinhas que fizemos embaixo vamos fazer esse V com 2 pontos altos fechados juntos 3 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos de resto sempre faremos 3 correntinhas e ponto baixo em cima das argolinhas isso até o final da fileira também chegando aqui no final temos mais essas 2 argolinhas vamos fazer 3 correntinhas 1 ponto baixo na próxima em seguida 2 correntinhas e 1 ponto alto bem no meio da última porque assim também vamos ficar aqui no meio da próxima argolinha viramos o trabalho e agora nós vamos fazer 3 correntinhas e na próxima argolinha fazemos ponto baixo 3 correntinhas na próxima argolinha ponto baixo e chegamos no leque vamos fazer dentro dele 5 pontos altos feitos 5 pontos altos vamos continuar fazendo a mesma coisa que fizemos aqui no começo 3 correntinhas ponto baixo no próximo espaço esse primeiro não que é o que pega já dos pontos altos para cá vai ser só onde tiver essas argolinhas aqui 3 correntinhas ponto baixo na próxima argolinha 3 correntinhas chegamos no leque de novo e fazemos a mesma coisa 5 pontos altos aqui dentro 1 2 3 4 5 pontos altos e vamos repetir isso até o final chegando aqui no final nós não vamos fazer essas duas vamos fazer só dentro dessa fiz 3 correntinhas e fazemos um ponto alto vamos virar faço agora 4 correntinhas 1 2 3 4 e agora nós vamos fazer 3 pontos altos fechando junto para cada ponto alto da carreira anterior então vamos lá vou no meu primeiro ponto alto e faço 3 pontos altos fechando junto faço só 2 argolinhas faço mais 1 faço só 2 faço mais 1 faço só 2 e agora fecho os 3 juntos vamos fazer isso para cada ponto alto separando por 2 correntinhas novamente 3 pontos altos fechando junto 1 2 3 fecho tudo junto 2 correntinhas próximo ponto 3 pontos altos fechando junto 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos fechando juntos 2 correntinhas já fizemos 4 então última sequência vamos nesse último ponto alto e fazemos 3 pontos altos fechando junto 3 pontos altos finalizados essa sequência vamos fazer 4 correntinhas e 1 ponto baixo no meio da argolinha aqui da carreira anterior mais 4 correntinhas e voltamos a repetir isso vamos fazer então essa sequência até o final da carreira chegando aqui no final vamos fazer 4 correntinhas 1, 2, 3, 4 e 1 ponto baixo aqui nessa argolinha do meio bom feito isso já está quase pronta a nossa gola nós já podemos cortar o fio e vamos colocar a pérola nós vamos deixar um pedaço de fio maior para a gente poder colocar a nossa pérola já direto com esse fio faço uma correntinha só para prender mais e vamos colocar o fio na nossa agulha vamos levar o nosso fio até essa ponta aqui para a gente poder colocar a pérola é só passar por dentro dos pontos escondendo e sem puxar muito para não franzir cheguei bem na pontinha agora é só colocar a pérola eu prefiro passar duas vezes pessoal ou até mais para não correr o risco de soltar vou passar três vezes e agora é só a gente fazer nozinhos aqui vou fazer dois nozinhos para não correr o risco de soltar passei entre os fios e passo a agulha por dentro dele fiz um vou fazer mais um puxo bem e é só cortar com a nossa golinha pronta para prender é só colocar a nossa pérola entre o primeiro ponto alto aqui do comecinho da peça e está prontinha para usar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um like aqui no vídeo compartilha com seus amigos e se você for postar alguma foto nas redes sociais use a hashtag bazar horizonte que assim a gente pode ver como ficou a sua peça é isso aí eu espero vocês na próxima videoaula um beijo um beijo e aí